Olá, como você está? Eu estou aqui com um grande amigo meu e ele veio me visitar e conversarmos sobre algumas coisas que nós havíamos conversado há três semanas atrás e eu quero te dizer Amigos são aqueles que falam a verdade para você Amigos são aqueles que apontam o dedo e que querem te ver crescer e querem te ver feliz que se importa contigo, isso é muito importante porque muitas vezes nós temos muitas pessoas em nossas voltas em nossa volta que nós achamos que somos amigos, mas não são e vou deixar agora ele falar um pouquinho do que ele veio me falar aqui, pode falar Mano, eu passei três semanas, para falar a verdade, só duas semanas e cinco dias sem beber e nessas duas semanas e cinco dias sem beber e dando mais valor a mim mesmo com as coisas que esse meu parceiro aqui me falou Mano, eu mudei tipo assim da água para o vinho Comprei coisas que eu achava que tinha que demorar quatro, cinco meses juntando dinheiro para poder comprar e de uma hora para a outra o dinheiro brotou, mas foi tudo graças a você meu parceiro Amém E muito obrigado Saudade de você demais, por isso que eu vim te agradecer pessoalmente Tá emocionado, tá emocionado Mas é sério pessoal, quando vocês pararem para pensar na sua vida e não deixar a vida te levar mas você levar a vida, você vai ver que você pode muito mais do que você acha que consegue Toma as rédeas da sua vida que você tem possibilidade de ser muito feliz Deus te fez para ser feliz Se você não está feliz, tem alguma coisa errada na sua vida, com certeza E conte conosco, conte comigo e com ele E talvez sejam as amizades As amizades erradas que você está levando para a sua vida Qualquer coisa que você possa fazer pelos outros que os outros nunca vão poder fazer por você Cuidado com isso É verdade Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Amém